Oi, Julia, resolvi subir aqui pra ficar a sós com você, pra falar com você. É, a gente se falou ontem e muito, e novamente foi bom. Ah, como foi bom. É sempre bom a gente, né, Julia? Mas não me sacio de você. Eu não te largo, minha mente não te larga. Aquela em meu sonho era você, tenho certeza, mas não posso dizer que a vi. Eu não olhava pro sonho, eu estava dormindo. Mas o fato, Julia, é que algo ocorreu enquanto eu dormia. Meu desejo de revê-la, falar contigo, estar em ti, expandiu cem vezes. E eu estou aqui, de cara pro céu, que está como você. Que é feito você, cheio de intenções, misterioso, revelador e ao mesmo tempo repleto de delicadezas. Extremamente forte, tão grandioso, tão autossuficiente. Mas me deixa cortejá-lo e parece que está aqui só pra mim. É como se Deus dissesse, você, céu, é só dele. Acho que só eu vejo o que ele está fazendo agora. E é exatamente feito você, Julia. Sabe aquele teu imperceptível sorriso? Aquele que solta quando está séria, mas só aparece imediatamente antes de me beijar? Pois é, você e o céu e suas sutilezas só encontram a mim. Sabe por que sei disso, Julia? Diante de você, você só tem a mim. Eu sinto. E agora, diante do céu, eu percebo. Seu esplendor é só pra mim. Também sinto. Eu pretencioso demais ou eu abençoado demais. Tenho você, Julia. E tenho você, céu. E ambos estão sempre lá pra que eu os alcance. E sempre cá, onde me encanto, eu estou encantado. E me amanso. Eu estou amansado, Julia. Minha Julia. Minha Julia. Minha Julia. Minha Julia. Minha Julia. Minha Julia. Obrigado.